Eu vou fundir mais de 20 frutas no Blocks Fruits hoje! E vou usar elas pra enfrentar meu amigo Drank em várias batalhas E quem vencer 5 batalhas primeiro com fusões de fruta, vence o desafio de hoje Tá bom, então vamos lá, porque a primeira batalha, Drank, vai ser A gente vai ter que pegar aqui frutas aleatórias E a gente vai ver quais frutas a gente vai usar pra fundir com elas, mano No meu caso aqui, deixa eu ver... Ih, meu Deus, eu vou ter que fazer uma fusão com o Spike Mano, fruta do espinho não vai cair muito bem, tá ligado? É, eu tenho certeza que não Porque eu sou antes espinho Como assim, antes espinho? Ué, você ainda não vai conseguir me dar dano com ela, você vai ver por quê Tá, e gira tua fruta aí pra eu ver Deixa eu dar uma roletada aqui agora, vai vir aquela Dark no peito do pai, né? Tá ligado, né, Breno? Dark? Você foi humilde agora O que você pegou? Ah, uma Light, então tá Sua primeira fruta vai ser uma fusão de Light E a minha primeira fruta vai ser uma fusão de Spike Bom, eu acho que eu vou pensar aqui numa fusão boa pra fazer E a gente já vai batalhar, beleza, Drank? Eu vou pensar numa fruta rápido na minha celulade da luz, falou Bom, já que eu peguei a Spike de fruta aleatória ali, né? Eu tô bem ferrado E eu não sei muito bem o que fazer de fusão Então eu vou inventar qualquer coisa aqui E vou basicamente misturar a Spike Com uma fruta da areia que acende Porque eu imagino que a Sandy possa me ajudar Já que ela tem alguns ataques em área Que podem ser algumas coisas boas, assim Pra misturar com a Spike E principalmente também alguns ataques podem stunar o Drank, né? E eu posso basicamente usar a Spike nele Eu acho que vai funcionar bem Rapaziada, vocês devem estar se perguntando Por que que eu escolhi a Dark e a Light, né? Por motivos óbvios Um é a extrema velocidade e também a luz, né? E o outro é a escuridão Então imagina uma fusão entre esses dois elementos Vai ser um bagulho épico Tá bom, Drank Então vamos lá Que fusão você fez, velho? Eu fiz aqui tipo Spike com Sandy, velho Eu fiz Light com Dark Nossa, mano Foi uma fusão da hora, mano A minha é que eu só inventei qualquer coisa, mano Eu acho Spike, velho Ai, vai ser da hora isso aqui, hein, Breno Tá, vamos lá então Vai, 3, 2, 1 E... Vai Ó Ó Beleza Ó, vou jogar o ataque C da Sandy, hein, Drank Cuidado, hein Beleza Ih, acertou com a Light Nossa, puxei com a Dark Usei o C da Light Nossa, mano Ou a Spike é muito ruim, mano Meu Deus do céu Calma Tá, acertei Eu pego esse V da Dark Nossa, meu Deus Toma o Z da Sandy O V da Light Nossa, deviu Ai Deu certo Deixa eu tentar usar alguma coisa Boa Consegui combar os dois Tá, acertei aqui Ó, o X da Sandy Puxei Ai E usei o C da Light Ah, não deu Nossa, mano Ou é muito difícil, mano É, fusão de fruta é algo muito difícil, velho Deixa eu ver Aqui Aê Toma o Z da Sandy de novo Foi Nossa, toma Puxei com o C Meu Deus Você tá com muita pouca vida Tô, tô com muita pouca vida Deixa eu tentar usar meu Z da... Ai, não pegou Calma, calma, calma Ó, o V da Sandy Ah, mano Foi Foi Ah, velho Não deu, velho Ô, o Spike é muito ruim mesmo, velho Muito, muito ruim Ô, mas essa fusão que eu fiz Você é muito roubada, mano Ela foi bem forte, mano Foi bem, bem forte mesmo, velho Mas agora, Drank Tá 1x0 pra você Lembrando que em chegar em 5 vitórias primeiro Vence, Drank Então vamos agora pra próxima E agora você pode escolher qualquer fruta Que você quiser fazer fusão Bom, agora eu vou escolher basicamente o combo de T-Rex com Gravity Basicamente, eu vou fazer a história se repetir Eu vou botar um dinossauro com meteoro E vou fazer a própria extinção hoje no Black Streets Vai ser uma agulha que vai ser bem da hora de ver a batalha Então vamos lá conferir se esse combo vai funcionar Já no outro aqui então, gente Eu vou de Dragon e, claro, Mamute, mano Duas frutas que se transformam em animais Pode ter um combo bem forte, né, pô Um é o elefante Nas eras mitológicas Simplesmente as duas frutas mais roubadas do jogo Tá bom, Drank Eu agora fiz uma fusão de T-Rex com a Gravity, mano Literalmente o meteoro e o dinossauro juntos, mano A extinção pura aqui E eu fiz também o elefante com o dragão Essa quer dizer o Mamute, então? Isso, o Mamute é o elefante, não? É mais ou menos, já é por aí, mano Chegou perto Mas, enfim, tá Então você tá pronto pra batalha, mano? Tô, mano Nossa, pior tem isso, né, mano A Mamute, ela já começa transformada, velho A T-Rex não começa transformada, velho Bota esse PVP pro jogo aí Que não vai tá online agora, hein Tá bom, então vamos lá, mano Gravity e T-Rex contra Mamute e Dragon 3, 2, 1 e... Valendo Ok Isso aqui é muito roubado Ó, tá E... Eu tô me paralisando, mano É a Gravity, é a Gravity, mano É isso mesmo Ó Beleza, beleza Tá funcionando perfeitamente Que isso? Por que você te transformou? Não E aí, e aí, Dranky? E aí, Dranky? E aí, Dranky? Calma E... Vai tomar Meteoro E tomou o Dragão E morreu! Nossa, mano Foi a extinção mesmo, velho Detalhe, tá, Dranky? Porque a Mamute Não sei se sabe, mas ela viveu no mesmo tempo do dinossauro Ah, mano Eu dei mole de ter me transformado ali Não era pra acontecer isso Foi um bug no sistema Deu mole, mas, mano Caiu no conto do dinossauro e do meteoro E agora tá 1x1 Vamos pra próxima rodada Que essa aqui eu me empolguei Agora eu resolvi misturar duas frutas logias Porque eu acho que vai ser interessante essa fusão Ice com a Magma Pra criar essa fusão aqui Que basicamente é como se fosse uma Punk Hazard em uma fruta Já que a fruta misturou gelo e o Magma E eu acho que vai ser muito legal essa fruta E vamos ver como ela vai sair na batalha Tá bom, Dranky Eu agora vou aqui com a Ice misturada com a Magma, mano O gelo e o fogo A pura Punk Hazard, mano, aqui E você? Você tá copiando eu, mano Porque eu tô de gelo e fogo também Você tá no caso de neve e fogo, né? É, a neve é feita de gelo Então eu tô de Blizzard Ó o cara me atacando aí antes do começar o bagulho, mano Ó, tá, então você tá preparado aí? Tô Blizzard e Flame Blizzard e Flame contra Ice Magma Então vai, 3, 2, 1 e valendo Ó Ok Tá bom, Dranky, você tem poderzinho de gelo Eu também tenho, mano Tem o de fogo, você também tem, mano Eu tenho o mais forte que o fogo Tem o de Magma Esqueceu? O do rosquinho, mano, ó Caraca Você tá no ar, mano Esse me ferra um pouco, mano Mas tá de boa Eu ainda tenho a espada da Ice, velho Nossa, tá Cuidado com a neve Não, já saí já da neve aí, mano Tá louco, velho Ó Ó a redonda de negócio Meu Deus Ok Opa Ó Tá Tá bom, mano O pior que isso aqui é difícil, mano É muito difícil acertar você Porque você fica a maior parte do tempo no ar, velho Ó, agora eu vou ir Ah, não Ó, beleza Sua Magma tá enchendo o saco, mano Peguei? Ó, beleza Não pegou, não Beleza Tá, Drank Ai Tá, sai, sai, sai da área Boa, 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 boa Era você Aqui Ai Mano Opa 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 Morreu o Drank GG, mano Ai, se a Magma vencer Foi muito pouco, velho Mano, teve uma hora ali que eu morri Que eu morri, não Que eu quase morri, mano Mano, meu V da Blizzard X deu 4k de dano, Breno Velho, deu muito dano mesmo, velho Ô, e a tua Mera também Toda hora eu me acertava Mas não tenho jeito, Drank A Ice e a Magma são muito boas E agora tá 2x1 pra mim Vamos pra próxima Tá, dessa vez eu vou resolver misturar a Kitsune com a Rumble Duas frutas de azul e de duas frutas muito fortes Mas basicamente o conceito disso É que a Kitsune é basicamente uma deusa da mitologia japonesa E raios são geralmente ligados a deuses Tanto que tem até Zeus ali Que é tipo um deus que controla os raios, né E eu acho que seria muito legal Eu misturar a mitologia de dois deuses em uma única fruta Então agora vamos ver o poder de um deus no Black Streets A minha próxima fruta aqui então é claro que eu tenho que ir com ela, né Venom junto com Quake, pô Acho que isso pode ser bastante interessante pro nosso jogo, hein Vambora Tá bom, Drank, agora eu fiz uma fusão aqui braba, mano Eu botei aqui a Kitsune com a Rumble, mano Basicamente o poder do fogo azul com o raio, velho Acho que vai ficar muito da hora isso Eu vou de Venom com Quake, Breno Venom com Quake é uma mistura da hora também, velho E pode ser bem forte Porque as duas frutas são bem poderosas Então tá pronto? Tô pronto Tá bom, vai Três, dois, um E valendo Vambora Ó Beleza Eu vou te deixar sem esse raio Meu Deus Que isso? Ó, meu Deus Tá Cadê, cadê? Cadê você? Não tô vendo, velho A Tsunami aqui cobrindo tudo, velho Opa Aqui, achei Tá Nossa, mano Toma Toma Não, eu tô com daninho aqui Mas eu tô mais de boa também, velho Porque eu tô com a fórmula Kitsune aqui Ó Nossa, velho Agora ela doeu Agora ela doeu bastante E aí, doeu também? Aqui tá doendo, mano Deu aí a fruta? Ó Olha aí, toma essa onda aí Pega essa onda, surfista Calma, calma Cadê? Beleza Uh Agora você vai ficar no ar, mano Que isso, velho Não, não vou não, mano Lembra que eu tenho raio, tá? Aí, ó Fica no ar mesmo, você vê Beleza Tá Nossa, eu não consigo ver nada com isso aqui, mano Ok Mano Toma, velho Só toma raio aí, velho É só raio atrás de raio você, velho Nossa Ai Mano, eu morri já, velho Velho, você conseguiu me matar com a Tsunami, velho Foi com a Tsunami que eu te matei? Pensei que tinha sido como o Z da Venom Não, foi com a Tsunami, velho Ô, mas você ficou com quanto de vida, mais ou menos? Com 3.000 ou 2.500, por aí Nossa, velho, o que me ferrava muito era, tipo Você ataquei em muita área e seu veneno que não tinha como fugir, velho Isso era muito ruim Se eu não tivesse me transformado na Venom Eu não teria morrido assim, velho Não, eu morri no caso No caso aqui eu tava tomando muito dano Não, é No caso, tipo, eu já tinha morrido Bom, enfim, Adoranque Mas agora tá 2x2 Vamos pra próxima aqui Porque por enquanto tá empatando tudo, velho Bom, agora eu vou precisar misturar aqui a Leopard com a Fênix Que basicamente são duas frutas em uma muito forte E eu quero ver, porque, tipo, basicamente A Leopard é uma fruta muito forte Muito spammer E a Fênix é uma fruta que eu posso me curar E também eu posso, basicamente, atacar de longe Com ela facilitando muito mais de algumas coisas pra mim no combate Vamos ver no que essa fusão aqui De basicamente um Leopardo com uma ave Vai fazer no Block Street Agora, rapaziada, eu vou ter que ir com a fruta da Rosca, né? Tão me entendendo? Primeiro, que eu tô com ela despertada E vai dar um dano do cacete E minha segunda fruta vai ser a Love Vai dar meio que um stun nele E nisso que eu dou stun É Z na cara deles, mano Ó, só esse ataquezinho aqui, papai Quem vota no trancão, comente um Tá bom, Trank Agora eu tô aqui de Leopard e Fênix E você tá de quê, velho? Eu tô com a fruta Dog do Katakuri Mas também tô com uma nova fusão Tô com a Love Tá bom, vamos lá 3, 2, 1 E valendo Se vir que nem um louco, vai tomar Vou tomar o quê, mano? Você tá de mote no ar, velho? Verdade, né? Você deu um ponto Você tá de mote no ar não faz sentido nenhum, mano Aí, ó Tomou um ataque Ó, tomou outro Beleza, mano Tá Lembrando que eu tenho regeneração, tá, Drank? Não esquece disso E seus ataques são canceláveis também Não esquece disso também Ó, cadê? Eu vou te pegar Toma Toma Pô, tem impossível isso aqui, mano É É uma fruta flodável, mano Minha fruta é uma fruta flodável, mano Aqui, vem Vem E aí, Drank E aí, Drank Quer conversar, velho? Morreu Não dá, né? É, mano Eu sabia, velho A Leopard é uma fruta muito flodável E com a Fênix ainda Que pode, tipo Ficar regenerando vida E ficar, tipo Cancelando seus ataques, velho Não tinha como perder, mano É maravilhoso essa combinação, velho Na minha não tinha nem como Eu fico no ar, né? Ou se eu ficasse no embaixo também Os dois eu ia tomar É, se eu ia tomar de qualquer forma Mas, enfim Três já dois pra mim Estão se aproximando do final Mas vamos pra próxima rodada Agora, basicamente Eu vou misturar duas frutas Que seria a Mamute E a Blizzard A fruta que eu chamo de A fruta da Era do Gelo Basicamente Gelo e Mamute Quem já viu a Era do Gelo Tá entendendo o que eu tô falando Mais ou menos Então agora vamos ver Como vai sair essa combinação em batalha Tá bom, Drank Agora eu tô de Mamute E também de Blizzard, mano Eu chamo essa combinação aqui De combinação da Era do Gelo, mano Vai ficar bem da hora Várias vezes aqui em combate, velho E o seu? Toca a fruta da Big Mom A Spirit E também toca a Rumble Ah, vai ser da hora, então Porque você tá com o Sol A Lua E teoricamente uma nuvem, né? Você tá tipo o Prometheus agora Sol, a Lua E o Trovão Que vai cair aí, mano É, o Prometheus Que é o... Prometheus não, o Zeuge O Prometheus é o Sol Bom, enfim Tá pronto? Tô pronto Tá, então vai Três, dois, um e... Valendo Ó Já acertou o ataque da Rumble Maga tomou esse ataquezinho aí também Não se esqueça que dá pra... Pra atacar com a Mamute No ar, tá? É, mano Nossa Não esquece disso, amigão Não esquece Ó, vai ter o domínio da Blizzard Já, já também Ó Agora que eu pensei também A sua fruta tem gelo também, né? Tem, mano Mas como que... Tem muita coisa acontecendo Ao mesmo tempo aqui Calma aí, velho Ó, vem, vem, vem Ataque Toma E... Toma Foi E você ficou quanto de vida? Aí já é, ô... Drank Eu nem vi quanto eu fiquei de vida direito Porque eu regenerei a vida Depois que eu te matei, né? Mas eu acho que eu tava com mais da metade, mano Caramba, mano Mamute tem muita defesa, mano Pô, a... A neve da Blizzard Tá pro cenário todo Não dá pra ver nada É, e a Mamute também Eu poderia ter usado... Eu poderia ter usado a frutinha da Spirit Que ia ficar me dando vida Mas... Mesmo assim... Eu acho que o tempo de você fazer isso aí Era o tempo de eu arrebentar você Com a Mamute e com a Blizzard, mano É, o negócio vai... Atropelando eu, mano É, então É complicado, mano Mas, ó, o combo da Era do Gelo Se mostrou útil Mas agora, Drank Eu tô com 4 vitórias E você tá com 2 Se eu ganhar mais de uma Eu venço o desafio, velho Então agora... Ficou ruim É, vamos pra talvez A última rodada de hoje Tá, agora eu vou misturar A Mera com a Spider Basicamente porque E o Doflamingo Tem um ataque que basicamente Ele deixa os fios dele Super aquecidos Dá muito dano E basicamente Eu queria testar Pra saber como seria Todos os fios do Doflamingo Super aquecidos Será que vai ser algo Muito forte de se ver? Ou será que não? Vamos ver agora em batalha isso Como é que vai funcionar Isso aqui não tem erro Juro pra vocês Dark e Sand Dark é uma das frutas Que eu mais sei jogar No jogo todo Por causa que ela tem Um combo muito chato E quanto a fruta da Areia, mano Pô, aquela fruta É só stun que funciona ela Então eu acho que essa Pode ser muito god pra gente Tá bom, Drank Agora eu tô aqui De Spider e de Mera E você tá aí de quê? Eu tô de Dark e Sand, mano Tá, então, ó Vai ser uma batalha da Horas aqui Eu não sei qual foi a justificativa Tipo, você misturar Dark e a Sand A minha ali Tipo, basicamente É fazer, tipo Aqueles fios super aquecidos Que o do Flamingo faz, tá ligado? E eu quero ver Como vai ser isso Na fruta inteira, mano Então, vamos lá Vai 3, 2, 1 E... Valendo Vambora Ó Toma já essa espadada Já vou te puxar pra cá Pra você vir pro meu mundo E já uso aqui meu C Pra você ficar preso Já uso meu V Tá, você conseguiu Meu Deus Deu muito dano Não, não morri não Não Mas foi quase Eu não morri Mas foi bem quase, velho Você não me disse, sério Ó, agora eu morri Agora eu morri 100% Nossa, mano Isso aí foi um combo absurdo mesmo, velho Não deu nem pra mover, mano Direito Eu já fiquei estonado logo no início da luta, velho Mano, foi muito Foi muito legal Porque foi o X O C E o V Então foi tudo o mesmo tempo É o que você pensou, basicamente De, tipo, usar, tipo Frutas que são muito, tipo De combo, assim De stun Sim, por causa que a A Sandy tem muito stun E o V da Dark, mano Explode a pessoa Deixa eu jogar pra lá Pra não pegar aqui, né Dá muito dano mesmo, velho Mas, bom, Drank Você venceu aí Agora tá 4x3 Mais um Você empata aí comigo Mas, lembrando Se eu ganhar mais de uma rodada Acabou Bom, e agora eu guardei o melhor Pro final Porque eu vou misturar A Dragon com a Magma Pra criar, assim Meio que a fusão Da Dragon Awakening Mano, um poder de fogo Inacreditável Misturando essas duas frutas O dano de uma Magma Com a resistência E o alcance De uma Dragon Vai ser algo Surreal de se ver E vamos ver Como vai sair a Dragon Despertada Pra ensinar Trazer a vitória pra casa Falar pra vocês Esse daqui Foi o combo mais aleatório Eu não tenho Entre aspas Uma desculpa Ou um motivo Pra pegar ela Mas é porque eu confio Na Shadow E a Control, mano Que, tipo Não é forte em nada Mas eu confio Eu confio, mano Ela abri na room Ela que manda dentro da área Tá bom, Drank Agora, mano Eu fiz o combo definitivo, mano Eu misturei a Dragon Com a Magma Pra criar a Dragon Despertada, mano E aí? Eu misturei a Shadow E Control Tá, e... Eu não sei qual a explicação disso aí Mas da última vez Que eu também não entendi Você fez um combo sensacional aí Então vamos deixar pra vir Durante a batalha Então, ó Tá pronto? Eu gosto do Batman, mano Sou fã do morcego Entendi Tá, só não sei que a Control Tem meu conhecimento Mas tudo bem Vai, 3, 2, 1 Ih, valendo E aí, Drank Eita Tá, te prendi na room É Jogou aqui na room Mas já que custo Aí Aí é o poder das trevas Que vai falar O poder das trevas? Será que o poder das trevas Já é tão forte assim? Talvez Pra vencer a Dragon Pra vencer a Dragon Que tem tanta defesa Ó, cadê? Toma Toma Olha, ó Pior que você tá no ar, mano É difícil você tratar Ataque da Magma em você assim, velho Ó, toma Mas pelo menos a Dragon Tá indo bem, velho Cadê, cadê, cadê? Ah, mano Morri Morreu? Ah, morreu pra Magma Morri pra Magma, mano Aê, velho GG Você ficou com muita pouca vida? Não Eu fiquei com metade da vida Ah, mano Então, você foi vencedor Eu venci hoje Mas é aquilo, né, mano A fusão também aqui foi lendária A Dragon com a Magma Foi a Dragon Awakening Que venceu o jogo hoje